E aí adoradores do Facebook, estamos ao vivo para mais uma live stream, aqui no nosso canal, ou na nossa fanpage, ou como querem o chamar. Hoje é segunda-feira, dia de jogar nosso adorado e inesquecível Winning Eleven 2000, pessoal, eu estou meio fanho, eu estou zoado, mas vamos que vamos, o show não pode parar, vocês vão perceber que eu estou meio zoadão, mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Deixa eu só puxar, oi Laurinha, tudo bem? Bem-vindo à live. Deixa eu só puxar para cá esse chat. Valeu pelo like também. Era para o alerta se está funcionando, por que o alerta não está funcionando? Não sei. Vou atualizar aula para ver. É só terminar de compartilhar, pessoal, eu já começo, tá? Valeu, Marquinha Looney, agora sim. Obrigado pelo... Pelo like na live. Like na live, like na live. Muito bom ter vocês aqui na live, lembrando que vocês me virem aqui com o nariz vermelho e falando fanho, é porque eu estou resfriado. Andru, obrigado pelo like. Beleza, agora acho que é isso aí, compartilhei já onde tinha que compartilhar. Tudo maravilha. Deixa eu só terminar de compartilhar. Ah, não, falta aqui não. Tem mais duas plataformas. Mas, quanto a isso, podemos começar. A gente lidera aqui, né, a nossa segunda divisão da Master League. Vamos pegar o West Ham, agora que, na verdade, é o West Ham mesmo. A primeira divisão aqui lidera o Milan, junto com a Lazio. O Vasco está em último, ó, o Vasco vai cair para a segunda divisão. Já vi esse filme antes, hein? O artilheiro é o Ronaldo. E o líder de assistências é o Barrota. E vamos lá, vamos para a partidinha. Deixa eu só puxar aqui, ó. Para compartilhar no Insta do canal também. Mais uma vez, obrigado a todos que estejam aí. Uma boa semana para a galera que estiver vendo a live aí. Uma ótima segunda-feira também. Sejam todos muito bem-vindos à live. Simbora, né? Simbora, né? Lembrando que já contratei o Chilaver e o Ronaldo, por enquanto. A próxima contratação vai ser o Rivaldo. Para jogar no meio ali. Precisamos de um meio campista, né? Nesse time. Aqui eu vou fazer um 3-5-2. E eu vou jogar... Com um volante, né? Dois alas e dois meias atacantes. Eu vou fazer... A ideia aqui é contratar pelo menos os titulares. Os mais caros de cada posição. Que para mim... Então o time ideal basicamente vai ser Chilaver, Maldini, Hierro e Stan. Depois vai ter... Depois vai ter... No meio campo, Davids. De volante. Roberto Carlos e Chulhan de ala. E no meio campo, Zidane e Rivaldo. No ataque, Ronaldo. E provavelmente, Batistuta. Esse vai ser o time. Que a gente vai fazer aqui no campeonato. Beleza? Bom, agora a gente já pode começar para valer. Deixa eu desligar o bot aqui. Esse bot só funciona... No Twitch. Não precisa trocar ninguém, então vambora. Simbora! Boa, não é Deus. Boa, não é Deus. O West Ham. Pessoal, me valem se o alto estiver alto, se estiver baixo. Se preciso aumentar alguma coisa. Se a qualidade da imagem estava legal, me avisem, por favor. Boa, não é Deus. Boa, não é Deus. Boa, não é Deus. Boa, não é Deus. Ónimo forte. Quase golasca. Quase, 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 quase. Tomou um corte bonito Sem chance, que isso Eu esqueci como joga Isso é o ponto Eu acabei de pegar Um batido esgroso Um forte passe E aí, garoto Vamos buscar a virada Miraculo gol Boa, Innos Aires Boa, Innos Aires Deixa eu só fazer um negócio Sabem que eu já estou ao vivo, né? É, isso mesmo Vamos embora Eu digo embora De novo, eu esqueci de tirar a ROM do lugar que ela tinha que estar Tomando sufoco, velho Que isso Tranquilo, tranquilo Vai que tem de verdade, pô Tá lá Já estamos Vamos buscar Foi só um começo estranho RONARDO RONARDO Nesse jogo, chutar cruzado É 70% de jogo Tá balão Vamos lá . 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 O que é isso? 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 2x2 está bom, a gente estava perdendo 2x0. Está ótimo. Deixa eu ver se preciso... Tem alguém bom? Não tem muita opção para mexer aqui, não? Mas vou tirar o Barrota que não está... Não está jogando bem, não. O que é isso? 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 Não tem que acabar não, mano. Vamos buscar a virada e vai parar por aí? Não pode, pô? Empate, aliás, né? Já estou contando com a virada. Gol. Está difícil essa partida, hein? Porra, chega lá, velho. Dá para buscar, hein? Marcos. Falei, obrigado por compartilhar a live. mas... Fantástico, fraco. Min tem norire! Minha defensaçação. Ganhou uma lógica ind receivedombeco- stattiegada para seu試less popular. Que mais traz pela calculologia do papel, para secar o tamanho da Torrela, Nave o sentido da Agapelada e na autismo wird strong forographic. 3x3. Salve, cara. Vem lá, vim pra live! Rapaz, tá perdendo de 2 a 0 Aí eu empatei Aí eu tomei o terceiro gol Agora fui empatar de novo Tá, essa partida tá emocionante Oh, nada de apelação Nada Uuuuuh, rei, caralho, mano Oh, tá belinha Oh, menina, faz Ae, garoto, virada, porra Goal, 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 goal Shinata Buenos Aires, rapaz 4x3 Agora viramos, agora estamos na frente Que jogo, hein Que jogo, meus amigos Ih, rapaz, perde a bola River não pressa pra É, mano Bom, sábado foi Ui, quase Sábado foi triste, sábado Mas tá bom Sábado foi Ficou aquele meme lá Do Do Como chama lá Tá lá Agora eu vou Ah, meu Deus Tô zoado Tô respirado, cara Ronaldo Sábado no jogo do 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 Não, o Gagiardo Viajou lá No segundo tempo, cara Segurar o time Pra quê, mano Continuar se jogando Do jeito que tava Se preocupou Antes da hora Em fechar o time É, a Innes e Utupida é o pior, cara Não tá nem pra comer direito Não tá nem pra comer O pior de tudo foi o Palmeiras, né Perder pro Grêmio em casa e entregar o título pro Flamengo Isso que foi pior Ele deixou o time muito cadenciado, cara Ele tentou segurar o jogo e bem esse da hora Não deveria ter sido feito isso E outra também, né O Diego entrou e mudou o jogo O Diego jogou muito bem Ainda não tá pra trazer o Revolta não Vamos, mais um aí Outra aqui é agora Chorentina O Diego jogou muito Firenze O, o bom é aí Ah, não chegou É então, acho que eu falei O Palmeiras entregou o jogo Entregou o jogo não, né? Tomou o gol no finalzinho da partida, mas É, porra Podia segurar mais um pouquinho, né? Deu o título pro Flamengo Se bem que do jeito que já ia acabar Já ia dar Flamengo de qualquer jeito, né? Também tinha que ganhar o jogo É igual falaram lá, né? O Grêmio deu duas alegrias pro Flamengo Esse ano O 5x0 na Libertadores E o Ontem o brasileiro São Paulo é outro também Porra, tava ganhando o Ceará Até o último segundo Vai e toma o gol Muito bem, São Paulo Imagina se eu não fiquei puta Eu falei, pô, São Paulo Agora já tá sossegado, né? Vai abrir mais dois pontos do Inter Já vai ficar com o G5 ali, né? Tranquilo? Não Vai e me toma o gol do Ceará no final do jogo Isso é louco Fiquei pistola A gente ia se perder pro Botafogo também Gol Ah, não acredito Opa, vai vazio É, o Lisieiro e o Igor Vinicius lá Igor Gomes, pelo amor de Deus Vai pra casa do Chapéu O São Paulo era pra ter feito uns três Se bem que O Volpi salvou o São Paulo No segundo tempo também, né? Altos gols que o Ceará podia ter feito O Volpi fechou o gol Nossa, essa bola Foi, foi o Lisieiro Foi pior que o Pato naquele jogo O Pato pelo menos tentou chutar a bola Mandou pra fora O Lisieiro caiu O que O que O Silêncio caiu Não se perdi O Silêncio caiu O Silêncio caiu Isso, isso, muito bom Mitaka Gol Saiu sozinho do gol, né, goleiro? Porque eu não quis É, se o Fluminense ganhar hoje O Cruzeiro volta pra zona de rebaixamento Tem essa O Fluminense tem grandes chances de vencer hoje Porque os três que estão lá embaixo pra mim Já vão cair mesmo Não vai ter muito o que salvar não Que é o Havaí, o CSA e a Chape, né, infelizmente Faz? Aê Pô, achei que ia perder esse gol Gol, 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 gol Gol Chegou Buenos Aires Até hoje eu acho que vou terminar a live um pouco mais cedo que eu normalmente termino Porque eu tô bem zoado, cara Bem zoado mesmo O Cruzeiro tá pedindo pra jogar Série B, velho Na moral Depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro nesse ano Eu acho justo O Cruzeiro cair E o fone, Farley? Deu certo? O fone que você comprou tá funcionando ainda? Fone de ouvido? Basicão? Quase, quase Não comecei ganhando nenhuma partida até agora Você vê que é a segunda só que eu jogo Calma que nem tudo está perdido, Farley Pode ser que não... Há uma esperança Numa outra No mundo do campeonato Por que não, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aí, galera Fui Oi, na estéreo, caraca GG, hein Nossa, passo horroroso Olha, deu certo, hein Cagado Oi, Ronaldo Sai na frente Cobertura, golaço Tá lá Virada Cantinho Quase que a bola vai pra fora Tampouco É o jeito, né? É mais barato E tá funcionando, né? Então Vai que cola Um monte dos brothers Ah, pegou, né? Gol Não entendi o goleiro agora, não O goleiro pulou pra trás, mano De lado Que que é isso, velho Entendi nada Que que é isso, velho Play 2,50 Conto, caraca Ó, até eu queria, né? Aquele que eu falo Chutar cruzado É 60% de chance de gol É, pode ser que não seja dele, né? Pode ser que seja na casa vizinha dele Ou na casa, sei lá De algum bairro vizinho dele Tava dado, então? Era o Slim ou era o Grandão? Se for o Grandão Era melhor ainda Era melhor ainda Que é mais raro o Grandão Ah, eu tô com certeza que Era de terceiros Foi subtraído de alguma residência É, eu tô com certeza, né? Ah, eu tô com certeza Ah, eu tô com certeza Ah, eu tô com certeza Nossa, o cara O cara tirou do goleiro ainda Ih, perdeu Tira a velha Peguei a lateral ainda Porra, também 50 a contra Nessas condições que você falou ainda Sem pensar das vezes 4 a 1 Muito bem Pô, faltou dois pontinhos Pra eu contratar o Rivaldo, mano Sacanagem Rivaldo custa 46, né? É Sacanagem Se a gente ganhar bem Opa Se a gente ganhar bem Essa partidinha aqui A gente contrata o Rivaldo Pô 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 Vamos lá Agora, é o kick-off. Na frente do lado esquerdo, Marusei. Na frente do lado esquerdo, Marusei. Na frente do lado esquerdo, Marusei. Perdeu. Saudade do meu Play 2, cara. Joguei tão pouco no Play 2, mano. Tão pouco. Tão, tão bom. Aqui, hoje em dia, virou retrô, né? Virou artigo de luxo, né? Colecionador, aí... Galera, bota o preço lá em cima. Você pode ver aí, se você pesquisar aí... Console original antigo, você vai ver que o preço tá lá em cima. A galera tá enfiando a faca. Porque quando eu comprei... Play 2 já tinha lançado há muito tempo. E no ano seguinte lançou Play 3. Aí eu fiquei no hype do Play 3 e vendi meu Play 2 pra comprar o Play 3. Eu acho que eu fiquei uns dois anos só com o Play 2. Nem isso, eu acho. Gol. Que droga! O, que desculpa! Tá, é. Temo, temo! Temo! Temo. O que é isso? Nossa, longe Ah, eu não lembro quando que eu paguei no meu não, faz tão tempo O que eu tinha era o Slim já Nossa É, era difícil ter jogo original né Quando você pegava, aliás, pirata mesmo não tinha né O que você conseguia fazer era comprar aqueles digitais né Naquelas contas online que era um pouco mais barato Mas mesmo assim, perto do jogo de Play 2 por exemplo, era bem caro Nossa, mal Porra, demorou para chutar velho João Paulo Pereira, obrigado por seguir a página, valeu cara, seja bem vindo Obrigado, bem vindo a live também Tá bom Tá bem ali, o que tu faz agora garoto? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Red Dead 1, por exemplo, é um jogo que eu sou louco para fazer em live, mas não tem como. Não tem para PC? Tem que ser com o placar de captura, não é? No 360 ou no Play 3. 1, 2. Sacanagem. No 360 eu comprei o usado. Não comprei o novo, não. Não quis pegar o novo, não. Ah, Ronaldo. Ah, Ronaldo. Vamos para fora. Estamos vencendo por enquanto, tá bom. Vamos para fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A primeira goleira não febeu, mas não rebote. É que o gol vazio, não é igual o Lisieiro que perde gol. Cara, esses Battle Royales são legais de jogar, mas chega uma hora que cansa. Se você ficar jogando com frequência assim... Ó, ganhou a dividida. Aê! Chega uma hora que você enjoa de jogar, cara. Pelo menos comigo é assim. Eu estou jogando lá de boa um Fortnite, um PUBG e se eu jogar mais de um dia seguido já... Jogar sozinho que eu falo, né? Jogar com amigos acho que ficaria melhor. Mas jogar sozinho toda hora é complicado, cara. Eu não tenho paciência não. É exatamente isso aí, Farley. Quando tem alguém para jogar é legal, mas sozinho... Boring... Chato pra caramba. Pessoal que está acompanhando a live aí, obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não curte aqui a página, curte a gente aqui. Deixa seu like na live também. Eu faço live aqui todos os dias de segunda a quinta, a partir das 4 horas da tarde. Então quem puder ajudar aí, dar aquela força, será bem-vindo. Eu já fiz o link da descrição? Vou deixar o link na descrição. Isso é o seu! O que é isso? Aqui Eu votei já O Farley Eu votei no control O Death Strange saiu muito cedo E sinceramente eu acho que não Saiu muito cedo não Saiu agora né Perto da Do evento né E eu acho que nem deveria ter entrado Eu votei no control Mas provavelmente é o Death Strange que vai ganhar Aconteceu a mesma coisa Com o Final Fantasy XV Bom Quando ele lançou E ele nem entrou na votação O Final Fantasy XV foi um baita de um jogo Deveria ter entrado e não entrou Porque ele saiu perto do Da época da votação Então certamente o Death Strange vai ganhar Eu ainda não joguei pra valer ele ainda Eu já comecei Não é pro On sim Mas Aconteceu a mesma coisa com outros jogos bons E E eles nem entraram na votação Então pra mim já tá arrumado pro Death Strange ganhar Eu comecei a jogar ele um pouco Um pouco que eu joguei Eu tô gostando Mas assim Ainda não dá pra ter uma decisão Profunda Se o jogo realmente merece ser o melhor do mundo Agora vamos trazer o Rivardo Para o nosso time Rimbardo Cadê? Pegar o Barcelona Trazer o rival Volante lateral esquerdo Lateral direito Meia esquerda Você vai jogar com a Onze mesmo Onze? É Não tem Sem dúvida Tem Muitos bons Correntes Deixa eu salvar Os Orcs Estão Nós São bons nomes Até saiu Death Strange Em um Control Eu acho que o Resident Evil 2 Ganharia Mas depois desses dois jogos Você vê como a gente Tá fraco de jogo Nessa geração Pô Um jogo que é remake Tá concorrendo A melhor do ano Complicado Complicado Não vai ser dessa vez Se vai estrear Tá com a setinha No mal Deve ser o remédio também Deve ser o remédio também Ok O Gears Está concorrendo com o melhor jogo de ação Voltei no Gears O Gears realmente foi um baita jogo O co-op do Gears é sensacional O modo horda do Gears é fantástico E abriu a porteira agora 1x0 Ih, ganhou de cabeça Ih, rapaz Tal Gears Aí tem o melhor jogo de esporte Eles juntaram tudo, né, esporte Tendo Fórmula 1, FIFA e PES Eu achei isso errado Não tem como Você votar Fórmula 1 e PES É errado isso, cara Tinha que ter o modo esporte Futebol E corrida Não dá pra comparar PS com o Fórmula 1 Ou FIFA com o Fórmula 1 Não dá, cara Não é a mesma coisa Pior do ano? Não sei, cara Deve ter Não oficialmente assim, mas deve ter É, então, eu não achei justo juntar os dois, né Tem que ter o jogo de esporte Tem que ter esporte E racing, né Corrida Aí, beleza Você bota lá Fórmula 1 Bota Forza Ah, não Bota os jogos de corrida Agora, colocar a Fórmula 1 e FIFA junto com o PES Olha isso PES e FIFA junto com o Fórmula 1 Eu achei isso errado Outra coisa Melhor jogo de RPG, né Colocar uma DLC como o melhor jogo Eu achei isso errado também Colocar a DLC do Monster Hunter como o melhor jogo de RPG Mano, é DLC, cara Não é um jogo novo É um conteúdo adicional de um jogo Não é certo isso E colocaram o Final Fantasy XIV Quantos anos existe o Final Fantasy XIV? Pra estar lá concorrendo O Vichy Blair nunca joguei, cara Eu vi que o Vand fez ele Mas eu não vi ele jogando Não, tem que... Não, tem que... Tem o Kingdom Hearts que saiu esse ano que tá lá Tem o Elder Worlds que saiu esse ano que tá lá Beleza, agora colocar o Final Fantasy XIV e a DLC do Monster Hunter Eu achei super desnecessário Deve ser igual você falou É falta de opção pra preencher, né Pra ter mais jogos Porque o jogo tem Só não tá aparecendo lá Valeu, zagueiro, valeu Valeu, zagueiro, valeu Valeu, defendeu, velho Depois eu vou contratar um zagueiro Vou contratar o Maldini primeiro Agora uma coisa que vai dar briga Vai demorar um pouco ainda pra acontecer Mas vai dar uma briga desgraçada Porque a EA conseguiu a Libertadores, né A EA... O FIFA 20 em março vai ter a Libertadores licenciado no jogo Só que tem muitos times que estão... Que jogaram a Libertadores Que são exclusivos do PES Flamengo, Corinthians A EA conseguiu as competições sul-americanas, né Tanto a Libertadores quanto a sul-americana E a Recopa Muitos times que jogaram essas competições São exclusivos do PES Isso vai dar uma merda tão grande Vai dar ruim tão grande Que eu quero só ver São Paulo É exclusivo do PES Flamengo é exclusivo do PES Corinthians é exclusivo do PES É... Que mais? Boca River Colo-colo É tudo... Parceiro do PES Palmeiras Quero só ver A confusão que isso vai dar Quando eu sair A não ser que seja só A competição Não vão colocar os times Eu não li direito sobre isso Se eles forem colocar Todos os times que jogaram A Libertadores sul-americana Vai dar ruim Ou pode ser que aconteça o seguinte Venha o time licenciado Com os jogadores genéricos Vamos supor Vai sair lá o Flamengo Aí vai estar com os nomes Tudo zoados, né Os jogadores Vai ter lá o... O Alejo O... Beranco Da Silva Os nomes bem zoados Aí talvez não seja tão ruim Mas aí também tem um... Aí tem que ver também Como é que foi o acordo Dos times Com a Comebol, né Se os times deram Direito da Comebol Usar a imagem deles Do jeito que bem entender Aí já era Aí a Konami Não tem nada Não tem o que fazer Aí a Konami Vai chorar Bom passo Faz ela Demora pra chutar Não pode Tanto que a Juventus No FIFA é... É... Genérica, né A Juventus não pode Porque a Juventus Então é exclusiva do... Do PES A Juventus A genérica O... O time, né Os jogadores Estão com os nomes reais Mas... A Juventus No FIFA Não vem como Juventus Bota outro nome Outro escudo Por se passar Por Juventus É igual a... Os times ingleses E espanhóis No PES É tudo genérico A gente joga direitinho Porque a gente usa O patch de correção, né Golaço É igual aqui Nesse Ligue 11 Aqui, né O River é Buenos Aires O Milan é Milano Isso, é Exatamente Flamengo vai vir Como o Varmengo Não, aí beleza Clube de regatas Varmengo Aí beleza Gol Deixa o cara sozinho A série A série Opa Cadê Cadê O que é Difícil Os caras estão fechando Mano Nossa Sorte Que o zagueirão travou Na hora O cara Dominar livre O que eu mais gostei De jogar, cara Pés pra valer mesmo Sem contar esses daqui Opa 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 Por Evolution Soccer só o que eu mais gostei de jogar, cara O 20 tá me surpreendendo muito Gostei muito do 20, que é o novo, né Mas se for pegar lá pra trás Desde que eu comecei a jogar PES, eu acho que o PES 2013 Foi um dos mais legais, cara Nossa, achei até errado Bem errado Ah, vai bater na bandeirinha Dei sorte É Ronaldo e mais 10 Não, Ronaldo nesse jogo aqui é fora de sério Ah, vai bater na bandeirinha O Maldini que eu vou comprar custa R$32,00, então tem tempo ainda. Faltam 7 rodadas, vai até a R$28,00, a gente está na R$21,00. Dá para subir com o Maldini e com mais um jogador ainda. Agora sim, o Rivaldo vai estrear. Agora acabamos. Tanto que depois do aqui do... Jogando com o River. Buenos Aires é o River Plate. Ainda é de graça para o cara. Burro, galera. Vamos voltar. Esse jogo de sul-americano tem o River e tem o Vasco. O Vasco chama Rio de Janeiro nesse jogo porque não tinha licença para poder usar os jogadores. 10 minutos. Os jogadores não, né? O time, no caso. Um na trave. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, mano, tem sentido Aqui da Buenos Aires, Rio de Janeiro, faz sentido Era pra dar o drible, não chute, mas tá bom Aí no Vasco tem Edmundo, tem Romário, tem o Juninho Pernambucano, tem o Felipe, o Divan Aí no Vasco, tem o Vasco, tem o Vasco, tem o Vasco, tem o Vasco Depois dessa partida eu mostro o time do Vasco Acho que o goleiro é o Elton, se não me engano Esquentei, não foi Pô, Carlos Germani, um dos dois, não lembro Aí a bomba patch era, né 100% atualizada, né Não tinha esse problema realmente, de licenças Comprava sem medo A única coisa que eu achava zoada do bomba patch era as narrações Porque eles pegavam trechos, né, das falas Os narradores colocavam, achava meio... Tanto que quando eu jogava bomba patch, eu jogava sem narração Não gostava, não Mas isso é gosto, né Isso custava 2,50, é, então Verdade O cara trocava a chuteira, já tinha bomba patch novo já lançando Pra atualizar, igual a chuteira do cara que jogou na outra rodada Já tinha bomba patch desatualizado já Tinha que ir na feirinha comprar outra Ela ficava com uns 50 jogos de futebol na sua coleção Tinha que ir na futebol na sua coleção Cara, eu vi que tinha aquele International Superstar Soccer, tá ligado Do Super Nintendo Tem um patch dele com o Brasileirão de 2018, velho Tem noção, velho Esse cara fazendo o Brasileirão Mitakago O patch do Brasileirão no International Superstar Soccer, cara É igual eu falo pro pessoal lá Tô rifando uma versão Ultimate, né Do Gear 5 Por 10 reais Mas hoje em dia nem jogo pirata custa isso, cara Nossa, perdeu, cara Impressionante, velho, olha isso, mano Nossa, cara, com o gol vazio A Maikena me errou o gol, velho Não pode ser, velho Aprendeu com o Lisieiro essa aí Isso é louco Não acreditava em futebol clube Agora fez Agora fez É o gol, inclusive, hein O gol, inclusive, né O gol, inclusive, né O gol deve ser Um gol, inclusive, né Rivaldo, você está jogando um pouco hoje Mostra porque eu contratei você Rivaldo, é engraçado Aqui está jogando lá do outro lado Tem que gravar a posição Olha o God of War 2, era bonito pra caramba Tem muitos jogos de Play 2 que são muito bonitos God of War, Shadow of the Colossus É um jogo lindo também Nem parece jogo de Play 2 Seedrook Atrave Metal Gear 3, Metal Gear 3 é lindo E a jogo de Play 2 Tira, né? Riqueza de detalhes que Metal Gear 3 tem, cara Pra um jogo de Play 2, é louco Shadow of the Colossus é um jogo que merecia ter continuação mesmo Ou até um remake decente mesmo Remake, né? Não remaster igual teve no Play 4 Remake, refazer um jogo É um jogo que só tem boss, né? Não tem inimigo comum Você só joga contra os chefões mesmo E nem por isso o jogo foi ruim, muito pelo contrário Um dos melhores jogos de Play 2 O cave-1-0-0 Hummelha 3 14 2 7 UsTON 7 8 7 9 9 8 11 E aí Tá lá O Ronaldo fazendo gol de cabeça é sacanagem Ele foi em cima do goleiro O GTA é ali ó, é a nata Não pode nem falar o que for, mas o GTA foi um divisor de águas da Rockstar O jogo é divertido Ele tem uma história boa até, ok Eu ainda prefiro já a história do GTA IV Mas o que você pode fazer no jogo, cara Foi o que tornou ele um sucesso Porque o GTA Visciria roda na mesma inguina que o GTA San Andreas O GTA San Andreas foi outro nível O que eu toquei agora? Bruxa Dortmund, vamos lá Uh Olhe 3, 5, 2... Não, o gráfico não era espetacular, mas o jogo em si era muito bom, muito bom mesmo Era divertidácio jogar, muito bom Então depois que a gente terminar a Master League aqui, a segunda e a primeira divisão A gente vai do GDS Andres, e aí eu vou fazer 100% nele Fazer as missões lá de bombeiro, táxi, pegar todas as... Os grafites, as... As ostras, tudo, 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 tudo Espremer o cargo do GTA Isso é a chance O que foi? O que foi? Tinha aqueles mitos né, pé grande no GTA, descovador, não sei o que O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A história secreta eu não lembro O Duro vai fazer a missão do avião Da escola lá de avião Em live, nossa que coisa chata é aquilo cara É a pior missão do jogo Fazer as aulas de aviação é um saco Puta missão chata da porra E ser obrigado a fazer né, senão você não avança na história O que foi? Ah, com certeza vai ter um Gabigol escondido no negócio lá Sem dúvidas Nossa, passou Vai ser por aí Vai ser por aí O que foi? O que é isso? O que é isso? Não perfeito, mas bem feitinho Porque a galera hoje em dia Pega pesado nas avaliações Se o seu jogo não é bem avaliado Você não consegue, ninguém vai querer comprar O que é isso? O que é isso? Vai acabar o primeiro tempo Vamos estar com uma boa vantagem Toda sexta-feira eu jogo um jogo índia De desenvolvedoras independentes Cara, é muito gostoso de jogar As vezes você tem cada surpresa legal Tipo de jogo bom As vezes tem umas tranqueiras Mas tem jogo A maioria das vezes os jogos são bons Cara, é muito gostoso de fazer isso É o único jeito que você vê ideias novas Em games Porque normalmente as produtoras grandes Não querem arriscar Não sai da caixinha Não sai da caixinha É sempre mais o mesmo Acaba que satura o mercado E aí pra você tentar jogar alguma coisa diferente Tem que apelar pra jogo índia Esse cara é muito bom Muito bom Esse cara é muito bom É, copia outra ou lança o mesmo jogo toda hora Tipo, mais o mesmo Só coloca um modo ou outro diferente Vai, COD, Battlefield FIFA São praticamente mais ou menos Com alguma outra alteração PES também se encaixa nisso Tem que falar Posso ser hipócrita e falar que Muda uma ou outra coisa na jogabilidade Mas basicamente é o mesmo jogo Então é complicado, cara Ou a não ser que o jogo se reinvente Aí é outra pegada Bom passe Bom passe Ah, acho que tem nada Outro dia eu fiz um jogo indie Que é Você era um vendedor E aí você tinha que ir visitando Os locais lá Era legal porque Tinha umas coisas bem assim Absurda Você ia lá visitar a morte Pra vender as coisas pra morte Tinha uma família de aranha Era engraçado E era jogo de produtor brasileiro E a ideia do jogo era você não surtar Tipo, se você chegasse num nível de estresse muito alto Era game over Aí chega Chegava no fim do dia Você tinha que pagar o quarto que você estava hospedado E aí se sobrasse dinheiro Você tinha que comprar as coisas pra diminuir seu estresse Essas coisas Era legal, cara Você achava o seu chefe Na cidade Era da hora Chupa Já virou de blanco 5x0 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 Acho que Acho que nessa De jogar os jogos indies Eu acho que eu joguei Uns 3 ou 4 jogos de produtoras brasileiras Bens legais, cara Assim Eram boas ideias Um era de plataforma Que você Era o estagiário da empresa Só que aí tinha um monte de inimigo pra você derrotar Pra você virar o chefe da empresa Era legal A gravata do cara Tinha poder Conforme você matava os bosses Você ganhava o poder do boss E o poder ficava na gravata Pra recuperar a vida Você tomava café Era de plataforma Era legal, cara Um outro era de Era estilo De estratégia Você ia avançando nas fases Você tinha que matar os aliens E tinha um modo de onda Pra você defender o seu local Era legal, cara Era bom também Ah, rival Bolaço Verão eu não comeguei, cara Miraculous Bela gol do rival, hein Já ouviu falar desses veerama Mas nunca cheguei Não conosco Gol Sozinho Sozinho também Zaga Porra Sozinho Acabávamos vencer Acabávamos vencer Cinco gols Cinco gols O que eu preciso Que eu preciso Para contratar Um zagueiro Eu vou contratar O Maldine Maldine Esse canhoto Vai jogar Na esquerda Dá três Para o menino Isso Ah, quer ver O time do Vasco Está aqui Carlos Germano Mauro Galvão Odivan Gilberto Jorginho Felipe Amaral Juninho Ramon Romário Edmundo Aí no banco Tem Júnior Baiano Torres Alex Não Eu sei quem é esse Miranda Oliveira Pedrinho Nasa Valber Donizete Viola E o Elton No gol Esse era o time do Vasco Que tem aqui no jogo Deixa eu salvar Mais uma vez Calma Como eu quero pegar os mais caros de cada posição Eu acho que os atacantes mais caros são o Ronaldo E o Bote Estuta Se eu não me engano Bote Estuta Custa 44 E o Owen 44 É Ou o Owen Um dos dois O Owen também custa 44 Estou na reserva aqui agora Igual no Brasil O Ronaldo está na reserva do Brasil Olha lá Não faz muito sentido Mas beleza Mas como eu já tenho o Ronaldo que corre pra caramba Que é A roupa dos 40 Não precisa do Owen Então Não tem o Vieira Não tem o Vieira aqui O Vieira está na Inter nessa época O Vieira Na verdade é o Vieira O Vieira custa 46 O centroavante mais caro aqui Depois do Ronaldo É o Vieira O Vieira não está na seleção? Não é louco Não tem o Vieira Pessoal, já volto, eu vou, já volto, sonarista, tá osso, rapidão. Pessoal, já volto, sonarista, tá osso. E aí 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 Deixa eu salvar de novo, só para garantir E aí 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 É, eu vou fazer um chá de hortelã com limão, laranja e mel, que eu tô bom, no outro dia É, eu vou fazer um chá de hortelã com o 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 Caminho já é bom, hein? Ih, quase. Quase já tomei o primeiro. Bridges. Bridges lembra o Bridges do... Sand Bridges do... Death Stranding. Pai do céu. Acho que eu tô com alergia de live, porque eu fui fazer live hoje de manhã. Foi bem na hora que eu sentei pra começar a fazer a live e começou a me dar ataque de espirro. Outro ataque agora, hein, time. Outro ataque. Porra, perdi, ó. Eu vou... Sevent. O que é isso? Eu já tomei remédio mesmo Pra não correr o risco De passar pra alguém Que é minha esposa no caso Mas um por vírus O outro não é por vírus O meu eu acho que não é por vírus Porque aconteceram dois fatos No sábado aqui No mesmo dia inclusive O encanamento da minha casa aqui fora Tava entupido Choveu, alagou tudo E começou a entrar água aqui Quase dentro de casa Aí eu tive que ficar na chuva Pra desentupir o cano No meio Com a água gelada Ou seja, já aí já é bom pra ficar resfriado Nossa, eu já na doença também Depois da noite Eu saí com os meus pais, né Com a minha esposa Eu tava sem blusa Começou a ventar e chover Eu tomei um monte de chuva e de vento frio Então assim Eu tava pedindo pra ficar resfriado Então o meu eu acho que não é a parte contagiosa Vamos dizer assim Tranquilo, tranquilo, tranquilo Não, nada Que isso Principalmente de manhã Ficar na chuva Com o pé descalço Numa água gelada Tomando chuva Desentupir no cano Não, tranquilo Coisa pouca é bobagem Marudén Marudén ص É um barroco, é um barroco. Pô, assim o projeto da Avis antes de subir vai ser difícil É, aquele xarope do Július lá que cura até câncer Essas crianças doentes lá, tudo que é tipo de coisa é o mesmo xarope pra tudo Ah, foi muito fraco Que ia tentar pegar de cobertura, o goleiro adiantado, mas não Não foi do jeito que eu queria Ponto, ponto 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 Tira velho, salvou agora 1, 2 Monaru Que isso, o passo foi isso É mais ou menos por aí Druid dente, xarope Catapora, xarope É? É? Aê! Chupa! Subarashi Gomes A zero, finalmente Ele nem foi para a bola Estava em cima dele, nem tinha como ir Estava em cima dele, nem tinha como ir Estava em cima dele, nem tinha como ir Eu tenho que dar um jeito de ver E ver se meu PC aguenta também, né? De eu fazer a live E gravar a live junto E quando eu baixo o vídeo da live E subir para o YouTube, ele não sobe Em Full HD, ele baixa No máximo 360 Aí ficou horrível, cara Hum, quase o que deu para descer Ah, maldinho A pistola, hein? Postar meu bug A live no Facebook só baixa A 360 Porcaria, cara Não baixa em Full HD Eu estou transmitindo em Full HD Mas ela não... Você não baixa o vídeo assim Eu vou ver se meu PC aguenta subir É... Fazer a live e gravar Ao mesmo tempo Esse não Esse aqui nem tanto Mas o Homem-Aranha fica feio Ih, o Homem-Aranha 360p Aqui não tem tanta diferença, né? Porque o jogo já não é Já não é em alta definição, né? Então tem problema Mas o Homem-Aranha Fica estranho Ganhou Tá lá Miraculou Só que ele não dormiu Ronaldo chegou batendo Ronaldo Grande Ronaldo Eu quero trazer o Davids Antes de subir ainda Será que eu consigo? Acho que o Davids custa 36 Acho E eu acho que é o Davids, né? O volante mais caro do jogo Eu acho Que fora, mano No credo Vai acabar 2x0 Tá bom Vencemos pelo menos E não tomamos gol Não se importância Parceria Na Twitch Tem que transmitir Com 15 Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Mais fácil De cabeça eu não lembro Painel de controle do criador Conquistas Conquistas Pra ser parceiro mesmo Parceiro Você tem que transmitir por 25 horas Num mês 25 horas No mês Transmitir por 25 horas Dentro de um mês De 30 dias No caso, né? Você tem que fazer lives Em 12 dias diferentes Em um mês E o pior Que é a coisa pior Que é aqui pra fazer É ter uma média De 75 pessoas Vendo sua live Isso não Quando alguém te dá raid E host não conta Tem que ser pessoas Que chegaram no seu canal E estão assistindo sua live Você, sei lá Você tá com 10 pessoas Vendo sua live A Tio Lanzoca Te dá uma gank E você recebe mil pessoas Não conta Tem que ser Fluxo natural Eu tô com 12 De média Cara, é impossível Ser parceiro da Twitch Hoje em dia É impossível A não ser que Você já tenha um público Numa plataforma E migre pra outra Pra Twitch Aí talvez você consiga Agora começar do zero É bem difícil, cara Bem difícil Muito difícil E você tem que manter 75 pessoas Vendo sua live Por 30 dias É muita coisa Sendo que você Não pega A página inicial Sendo afiliado Só parceiro Que pega a página inicial Da Twitch Então isso também Não ajuda nada Mas é complicado É difícil Bem difícil Bom, deixa eu ver aqui Qual que é o O que é o volante Mais caro aqui Do jogo Opa Pra gente encerrar Que eu vou em busca dele Eu acho que é o Davids Mas vamos ter certeza Davids com 36 Guardiola 34 Boban também Com 76 É um bom volante Mas o Davids é melhor Boban no Chabership Manager É monstro Você é louco O cara joga muita bola Não, mas eu teria que fazer ASMR se eu tivesse uns decotão Tivesse uns peitos bem grandes Se fosse toda gostosa Aí eu conseguiria Que não é o caso Nada contra A mulherada que faz Por gosto Mas muita gente Muitos dos caras Que estão lá Estão mais pra ver A menina fazendo A mulher fazendo Porque tem um corpo bonito Do que Pela live em si Infelizmente Não tá pelo conteúdo Criado Mas sim pelo conteúdo Pessoa Que é ridículo Infelizmente É isso mesmo O volante mais caro É o Davids Então vai ser ele Que eu vou contratar É, ela pega dois Ficar numa reprise Verdade, cara Verdade Verdade Isso é verdade mesmo Bom, então é isso aí pessoal Eu vou encerrar por aqui Amanhã a gente vai voltar Às 4 horas da tarde Como eu havia dito Pra vocês Jogando O nosso PES 2020 Master League Também com São Paulo E é isso aí pessoal Obrigado Farley Pela presença aí Obrigado a todos Que estiveram aí Que chegou Galera que Que deu follow Aí na live Quem ainda tá vendo a live E ainda não segue A nossa página Por favor siga aí Estamos aí Na luta aí Pra tentar Um destaque Aqui no Facebook A gente tem um grupo Aqui também Do canal Quem quiser participar Do grupo Lá eu posto coisas Sobre jogos Quando eu faço live Quando eu não faço live Então aproveite Só acessar o link Que tá aí Que eu joguei no chat O mais interessante Que eu posto lá É quando eu tenho Algum joguinho de graça Pra várias plataformas Eu posto lá Então aproveitem Aproveitem Participem do grupo Vocês podem compartilhar Escrever Falar o que quiser Desde que seja respeitoso Claro né No grupo É um lugar Pra galera Interagir mesmo Beleza E é isso aí pessoal Muito obrigado a todos Amanhã então 4 horas Estamos de volta Com o PES 2020 Master League Beleza Acontece bem Forte abraço Uma boa segunda-feira Uma ótima semana Pra todos Fiquem com Deus E fui